Gente, pra quem não sabe, tem vídeo novo no canal. Eu fiz até falsete, mano. Minhas imitações ficaram ridículas. Vai lá ver, por favor. Estou me sentindo diva com esse cabelo. Por que eu fecho o olho, né? Eu queria pedir, por favor, alguém me chama pra jogar bola? Por favor, não peça mais nada. Porque eu joguei bola aqui em São Paulo uma vez, velho. Eu tô aqui faz nove meses, nem sei mais chutar uma bola. E pra quem não sabe, meu sonho era ser jogador, ter, sei lá, os meus 17. Mas eu acabei largando mão, né? Agora eu tô com outros projetos aí, pá. Mas ainda tem aquela, né? Se surge uma bolinha, eu jogo. Se surge um teste, quem sabe eu não faça. Vai que rola, né? Acabei de ler aqui. Depois da briga dos torcedores do Corinthians Palmeiras, a Secretaria de Segurança anunciou que clássicos paulistas só terão uma torcida durante o Olimpíada. Bom, pra entender melhor, tipo, é lá no Morumbi o jogo, só tem torcida do São Paulo. O São Paulo e o Corinthians só vai a torcida do São Paulo. Vai tomar no cu! Desde quando fazer isso, vai adiantar alguma coisa. Vai parar as brigas, vai parar as mortes. Mano, por que que não investe em outras coisas pra não deixar nem acontecer? Já não pode levar mais sinalizador, não pode levar mais bandeira, não pode mais porra nenhuma, mano. Futebol perdeu a graça, velho. Agora no Instagram, porque os comentários, e o maior número de comentários era Você parece um panda. Mano, eu não tenho... Panda é muito bonito, mas eu tenho cara de panda. Sim. Me sinto lido no diário, porque eu gosto muito de panda. Mas ainda tô tentando ver a minha cara de panda. E eu olho pro Túlio e falo Você não parece um panda. Pra mim, o Túlio, ele parece um guaxinim. Olha. Que guaxinim lindo, velho. O Túlio parece um guaxinim. Guaxinim lindo, velho. Túlio, você viu os comentários no seu Instagram? Volta pro Twitter, viadinho. Eu voltei, já twittei mais que você hoje. Coitado, o Twitter todo dia. Volta pro Twitter, viadinho. Tem cinquenta... A missão, galera, é lembrar o Túlio de twittar todos os dias lá pelo Instagram. Porque ele faz isso um dia só. Aí depois ele esquece do Twitter. Você não pode fazer isso, Túlio. É feio. O cara tá roncando, mano. Aqui pra fazer minha aula de canta, aí o Cauê é capaz de falar Eu não aguento mais olhar pra sua cara. Que mentira! Você acha bonito isso, Cauê? Eu não falei isso, gente. Eu falei isso. O que você falou? Eu falei isso. Tô muito feliz de te ver, Gustavo. Falciane. Eu amo falciane, gente. Se vocês gostaram da minha gravata nova... Sucesso, né, não? É, esse daqui é a nova tendência, tá? Vocês podem adquirir aqui. Clicando aqui. Nossa. Com isso aqui. Meu. Esse daqui é uma bolsa de sangue. Porque, como vocês sabem, eu sou um vampiro. E eu preciso disso. Um dia é muito bom. Eu sei que eu sou bonito. Qual a bolota mais bonita? O meu ou o do Túlio? Deixa eu mostrar meu risco. Pera aí. Eu acho que o meu. Só acho. Pô, que eu vou fazer um... Um rabo, assim, de cavalo aqui atrás. Igual as safadão. Assim, não pode fazer o rabo de cavalo. Ou o cabelinho, assim, de samurai. Porque aí vão falar. Tá copiando o Justin. Porque, sabe? Só o Justin só tem esse... O melhor é... Eu tava andando isso aqui na rua. E o cara perguntou se eu tava de gravata. Porque a blusa tava cobrindo. Pô. Que vergonha.